O mês de abril começa com novas exposições aqui no campus da Univates. Aqui no espaço de arte 7 pode ser conferida a mostra Novo Velho Urbano, que explora o ambiente urbano de Lajeado a partir da rua Júlio de Castilhos, mesclando o passado e o presente em uma só imagem. O objetivo das fotografias manipuladas digitalmente é estimular uma reflexão quanto aos resultados da interferência urbana no município. A ação é do projeto de extensão comunitária da Univates, intitulado Comunicação para Educação Ambiental. Nos demais espaços de artes do campus estão expostas poesias, fotografias, cerâmicas, maquetes e trabalhos dos alunos dos cursos de Farmácia, Arquitetura e Urbanismo. Informações completas sobre as exposições estão disponíveis em univates.br barra Núcleo de Cultura.